Olá, queridos! Eu sou Célia Rabelo, vim aqui compartilhar com você um kit para sobrevivência, um kit alimentar para sobrevivência. Vou doar, vou doar para uma cesta básica, vou doar para um amigo que está passando necessidade, porque tem muitos filhos, animais, o kit sobrevivência, para que eles possam sobreviver por muito tempo com muito pouco, tá? O kit sobrevivência, queridos, ele vai apenas três ingredientes, três ingredientes fundamentais e dá para viver meses com esse kit sobrevivência. Se você acha que vai passar por dificuldades em algum momento, tenha em casa o seu kit sobrevivência, para que você possa doar, no caso agora, estamos necessitando de alimentos, de tudo ali naquela situação do Rio Grande do Sul. Mas também não podemos esquecer que nós temos aí pais de família, as mães, com crianças, animais em casa, que não tem o que comer. E também, esse kit sobrevivência, ele entra para você, que tem transtornos da saúde e quer restaurar a sua saúde, comendo menos, com muito mais qualidade. Ele, ainda por cima, é um alimento saudável. Então, o kit sobrevivência, ele serve para o gatinho, para o cachorrinho, para os bebês, para a mamãe, para a vovó, para o vovô e para todas as crianças de todas as idades. Então, ele é básico e ele realmente funciona. Eu tenho um vídeo aqui no canal, Kit Guerra, que eu vou colocar o link dele aqui embaixo, que ele fala um pouco mais, é um pouco mais longo. E aqui nós vamos preparar o café da manhã, o nosso almoço e o nosso de jejum com esse kit básico sobrevivência. Primeiro, eu preciso de água. Água. Água é fundamental no kit sobrevivência. Pode ser água mineral, pode ser qualquer água, porque aqui eu vou nutrir a minha água, eu vou transformá-la em um soro fisiológico de emergência. Então, o que eu vou precisar? Rapadura. Aqui, eu ratei a minha rapadura, passei na peneirinha e transformei ela em açúcar mascavo. Por que eu fiz isso? Porque a rapadura, em geral, eu posso ter 20 rapaduras em minha casa. Ela é um kit sobrevivência. Ela não perde, não estraga e dura aí anos em casa. Então, enrole bem. Geralmente, a gente enrola a rapadura na fazenda na palha de milho, tá? Para que ela possa oxigenar. Então, nada de plástico na rapadura. Enrole ela na palha de milho e na palha de bananeira seca e guarde sua rapadura aí. Faça seu estoque de guerra aí. 20 rapaduras seria o ideal para você passar aí por uma catástrofe e ter na sua casa. Não digo a enchente, porque a enchente vai levar o alimento, mas minha sugestão. E também sal. Aqui eu tenho sal rosa, mas eu tenho também o sal integral para o meu kit de emergência. O que seria esse sal integral? Um sal que se vende nas lojas agropecuária para vaca. É um sal mais simples do mundo. Ele é absurdamente simples. Ele chega a ficar meio molhado, meio levão, porque ele tem 80 e poucos minerais. É um sal completo, rico. E é por isso que o gado, comendo sal e grama, pesa aí até uma tonelada. E a gente não consegue se nutrir com toda a variedade de alimentos que nós comemos. Então, o boi precisa de sal, tá? Ele come sal e pasta e bebe água. E assim ele se mantém aí por mais de uma tonelada. Preciso de sal. Eu vou numa loja agropecuária, eu quero sal para cozinhar. Eles têm casa da lavoura, casa agropecuária, casa do fazendeiro. Toda cidade tem aí a casa do fazendeiro, onde você chega lá e compra e já estoca logo 20 quilos de sal. Pode precisar. Então, kit de sobrevivência. Sal, rapadura, tá? A da rapadura, eu faço tanto o açúcar mascavo, como eu corto ela em quatro pedaços. Eu tô sem rapadura exatamente porque eu fiz isso, tá? Aqui eu ponho um pouquinho de água e põe pra derreter. Então, eu tenho o melaço de rapadura, tá? O melado de cana, o melaço de cana, que é um alimento extraordinário. Concentrado em cada quilo de rapadura, eu tenho sete litros de caldo de cana. Não é açúcar branco, é rapadura, tá? Então, rapadura, sal e fubá. Esse fubazinho aqui, baratinho, custa um real, um em pouco no mercado. Fubá. Não é cuscuz, não é pré-cozido, não é industrializado, nada. É fubá. O alimento aqui, fubá. Então, esses três alimentos, eu vou transformar eles no almoço. Deixa eu chegar pra cá um pouco. Ah, dá pra ver? Aqui. Fubá, sal e açúcar. Eu vou transformá-los. Agora, eu vou preparar pra você almoço, café da manhã, jantar. Nutritivo pra sobreviver aí pra toda a família, inclusive os animaizinhos, tá bom? Primeiro, eu preciso de água. Digamos que eu já tenho aqui um litro de água, eu vou completar depois. Esse negocinho aqui, ó, antigamente a gente usava muito pra fazer o soro caseiro. O soro caseiro é um kit de sobrevivência fundamental pra qualquer momento da vida. O menorzinho eu uso com sal. Ó, medidas pra soro. Então, uma meia colherzinha de café aí, seria de sal. E a maiorzinha, que é uma colherzinha inteira de café, de açúcar. Um litro de água, eu vou misturar e dar pras crianças, pro papai, pro vovô, pra vovó, pros animais, de golinho, ao longo do dia. Vai tomar aí dois, três copos, depende da necessidade, pra economizar água, pra gastar menos água. Claro que eu vou tomar o soro, mas eu posso tomar água pura também. Mas aqui eu tenho uma água estruturada, uma água nutritiva, que entra na célula de verdade, nutrindo você. Uma água pobre em minerais, como é a água mineral, ela realmente não vai nutrir a família. Então, eu preciso de que seja uma pitada de sal. Mas aqui, eu tô falando de sal de verdade, eu não tô falando de sal cheio de metal pesado, purificado demais. Sal integral, tá? Então, aqui, eu vou ter água, sal e açúcar pra um litro de água, essa medida aqui. E vou tomar de golinho ao longo do dia, tá? Agora, eu vou preparar o desjejum. Como seria um desjejum no kit de guerra? Vamos lá. Uma colher de sopa, bem cheia. Vou pôr um pouquinho mais, tá? Uma colher de sopa, bem cheinha. E um pouquinho de rapadura. Vou chamar de rapadura, porque isso daqui é rapadura, moída, peneirada. E um pouquinho de água fria, pra misturar. Aqui, eu já tenho água fervendo, pra adiantar o processo. Um fogo bom. Aí, eu ponho uma xícara e meia de água. Vou misturar bem, pra tirar os grumos. e vou fazer o desjejum pra um kit de emergência. Vamos lá. Esse mingauzinho, ele precisa cozinhar. Cozinhar, tá? O fubá não é igual o cuscuz, que ele você põe ali e em pouco tempo tá pronto. Não. O kit guerra é o fubá. É o milho moído, tá? Antigamente, tinha um moinho de pedra, né? O fubá de moinho de pedra, hoje ele vale ouro no mercado. Esse aqui, ele não tem nada a misturar. Mas ele é moído num moinho diferencial. Se você tem só o milho na sua casa, você deixa de molho 24 horas, trocando a água, escorra, deixa secar, depois processa aí, ou no pilão, se você for sem energia, ou no liquidificador, tá? O mingau de doce aqui, ele tem que cozinhar. Antigamente, na fazenda, a gente servia ele num prato desmaltado, que a gente chama. Vou até pôr o meu aqui. Eu acho bem interessante relembrar e voltar pros nossos antepassados aí, pra casa da vovó, pra casa do vovô. E essa geração não sabe o que é comer um mingau. é uma geração que não conheceu, uma geração que come pão francês com leite café, feito assado em sete minutos, cheio de bromato e aditivos químicos, que não nutre nada, se perdeu no tempo, se esquecendo das comidas de verdade, comida raiz, comida da casa da vovó. então essas comidas são desprezadas pelos nossos, pela nossa geração de hoje. Mas é uma comida verdadeiramente saudável, nutritiva, que vai ajudar você a ter reserva de saúde quando você ficar doente, precisar tratar a doença. É uma reserva de saúde que eu tenho quando eu vou pro hospital com alguma doença, com algum tristorno, com algum nódulo, com algum tumor, eu vou ter saúde pra passar por tudo isso. Então aqui, ó, ele tem que cozinhar bem, viu? Tá cozinhando, a água já estava perdendo, e aí eu vou colocar ele aqui no meu prato. Esse é o meu de jejum. Agora eu vou tirar tudo, porque na mesma panela eu vou fazer o almoço, tá? Esse é o meu café da manhã. Ah, lindo! É isso aqui, ó. Gente, isso é maravilhoso. Econômico, muito barato, um real, sabe? Vinte centavos um prato desse aqui. É um kit de guerra mesmo. E aqui a mesma coisa. Uma colherzinha de fubá, só que agora o meu almoço é salgado, então eu vou pôr o sal na medida certa. Lembra que salga menos, não dá pra ser a mesma quantidade do açúcar, porque o sal salga e eu quero ele o suficiente. E a Bíblia fala muito bem do sal. Vós sois o sal da terra. Então, o sal é necessário, mas o sal de qualidade, moderadamente. O que acontece com os ultraprocessados é que o sal embutido ali, ele aumenta a quantidade. Coloca muito sal e ele vai chupando o sal e você acaba comendo muito sal sem perceber. Vamos colocar aqui na nossa aguinha que já está fervendo para fazer o nosso mingauzinho aí. Vou colocar um pouquinho mais de fubá. Nosso mingau salgado. se você tiver na sua casa para o seu kit de guerra um dentinho de alho um pedaço de alecrim ou folhinhas de orapronobis que também faz parte de um kit de guerra você pode amassar o alho ou ralar e colocar aqui vai dar muito sabor no seu almoço aí. E se você tiver orapronobis couve vegetais verdes folhosos depois de cozido você coloca os vegetais e eles vão ficar muito bons. Ó aqui é só cozinhar então lembrando o nosso kit sobrevivência três ingredientes. Querido se você vai doar uma cesta básica na sua comunidade na sua igreja para pessoas que hoje eu penso eu meu modo de ver que o governo deveria ter estoque de rapadura de fubá sal integral sal de Mossoró sal do Himalaia sal plugado aí que baratíssimo dá para todo mundo enviar-se para lá de emergência nós teríamos café da manhã almoço jantar para os animais para os adultos a menos de 20 centavos o prato de alimento vamos lá está pronto aqui vou desligar o fogo vou colocar na minha tigela ó isso é comida raiz comida de vó comida confortável esse é o de sal vou pegar aqui agora a parte mais difícil então kit sobrevivência fubá rapadura rapadura e sal integral você pode também incluir no kit emergência rapadura amendoim o amendoim é uma leguminosa ele é um feijão então aqui eu tenho arroz e feijão cereal porque o milho é um cereal o amendoim é um feijão então aqui eu tenho arroz e feijão e o feijão posso cozinhar ou posso comer ele assim torradinho deixo no sol para matar os fungos porque amendoim é cheio de fungos um punhado por dia basta para nutrir uma pessoa então o arroz e feijão na minha versão na minha versão é amendoim com fubá barato bom gostoso e nutritivo vamos provar o de sal primeiro é muito bom quentinho é confortável se eu não tiver gás eu posso juntar lenha no quintal ou uma serragem um pó de de madeira fazer um fogareiro e ali esquentar cozinhar todos os meus alimentos aqui eu tenho no pratinho lindo da casa da vovó o meu mingauzinho de doce que é maravilhoso agora você pode estar perguntando qual é o jantar manter o soro entre as refeições nunca tomar líquido na refeição e você pode escolher ou vai comer doce no jantar ou vai comer o mingau salgado então os três vale para o café da manhã almoço e jantar isso vale para toda a família e os animais bom compartilhe esse vídeo e oriente a sua comunidade a enviar para os nossos irmãos para os nossos irmãos carentes para as mamães que têm criança e orientá-las como preparar um alimento básico para ninguém mais passar fome durante um bom tempo tá compartilhe esse vídeo dê o seu like é muito importante para mim que você dê o like que você me siga no canal participe conosco nessa luta aí por uma alimentação natural e saudável eu tenho uma escola de culinária médica e terapias naturais na escola nós temos alimentos suplementos tem o doutor William que nos ajuda também ali com as dicas para menopausa para câncer como repor e ter um sistema hormonal regular também para os homens que estão aí com câncer de próstata dicas para os homens que querem aprender a cozinhar para as mamães que estão grávidas tem uma alimentação completa para a dieta para mulheres grávidas e também uma alimentação completa para os bebês crianças vovós e adultos todos a todas as toda a família nós temos dica alimentar dicas de terapias dicas de chás dicas importantíssimas para você ter uma saúde e é uma escola onde está tudo tudo ali na escola e você pode assistir do celular de forma bem tranquila onde você estiver essas aulas para que você e a sua família estejam estejam bem saudáveis tá compartilhe esse vídeo e aí o o o o o Obrigado.